Moleque cara, o seguinte, joguei ano novo Eu tô com aquela série de jogos da Plus ainda ativa, não sei se tá ativa ou algo do tipo Mas eu vou aqui trazer esse jogo cabuloso Que é... eu não sei que jogo é esse ainda Mas eu baixei aqui, baixei ele e mais um de construir cidadezinhas Eu vou só fazer um vídeo de abertura Mas eu não sei se... o de jogo de cidade eu não sei se eu vou abrir não Fazer vídeo não porque eu me amarro pra caralho fazer vídeo de... Fazer vídeo, jogar essas porcaria de criar cidadezinha E essas paradas Então é esse joguinho de corrida aqui que eu acho que dá pra jogar multiplayer depois E por enquanto não dá pra passar pro lado E... vambora... acabei de baixar o jogo E vambora... mexer nessa porra aqui Deixa eu abaixar a música Cadê a música? Ah, abaixei, tentamos tirar a música Deixamos só a nossa musiquinha do canal mesmo, dos vídeos E... tá, vambora começar aqui Pera aí, a gente começa na garagem Ih, mané Ah tá, isso aqui muda Ah, o valor dos carros, caralho Ih, tem que comprar, maluco Tem dinheiro ali em cima, olha lá, caralho Ah... A gente, pelo que eu tô vendo A gente tem 13.500... 13.500 moedinha, não sei... Aí cada cargo... Esse aqui 12.000, esse aqui 12.000 e pouco 13.600, 15.000 A outra categoria, deixa eu ver Nossa, 54.000, nossa, 100... Nossa, não tem dinheiro pra isso não Vambora de fuscão Deixa eu comprar esse fuscão, mano Só pra economizar Eita porra, tem que ir nesse aqui Não dá pra mudar não Bora jogar contra a máquina Primeira, depois a gente faz uns Multiplay quando liberar Beleza? E se você gostar Não esquece de avaliar o vídeo Pra me saber se eu vou trazer a segunda parte Dessa bagaça aqui ou não Eu tô pensando em voltar E fazer vídeos diários Porque eu tô desanimado De não ficar postando vídeo por semana Eu não gosto disso Eu gosto de postar vídeo por dia Não sei por quê Ah, beleza, deixa eu ver Acelerar Ah, R2 acelera Freia Ah, isso aí Isso aí a gente já tá acostumado com o GTA, porra Vambora ver lá se vai funcionar Essa bagaça Mano, se eu não ganhar da máquina É prejuízo, hein Bora lá Nossa, vamos de fuscão, maluco Porra, tamo em último, por quê? Caralho, eu apertei no nitro do Como se você estivesse dando nitro do GTA aqui Meu Deus do céu Caralho Tá caindo uma pilha maluca ali, mano Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão E, mano E, mano E, mano Ai Eu bati, que bosta Nossa, mas é muito chato de controlar essa porra São quantas voltas? Eu não sei quantas voltas são Mas já vi Já vi que a gente fez uma volta no circuito Vou pegar essa interrogação aqui Como é que solta? Ah, tá, é bomba É bomba, solta com o X Soltei uma bombinha pra trás aí Estourei alguém lá atrás, não sei Sai fora, sai fora, sai fora Sai fora, filhote Sai fora, filhote Aqui é Igor, maluco Ah, filha da puta Vai tomar no teu toba, miserável Miserável Dá pra olhar pra trás aqui? Não dá não Ah, tá, reiniciar Nossa, se eu segurar a triângua, reinicia Tô afim disso não Tô afim disso não Uhul, otário Chupa Chupa, cuzão Peguei o míssil do GTA lá Você viu? Já estou acostumado a soltar esses míssil vacilão aí Ih, mano, esse aqui no multiplayer deve ser uma delícia, hein Mas aqui é foda, hein Aqui é foda É foda pra cara Eu vou perder ainda essa porra Eu perdi? Ah, cuzão Fiquei em quinto Não, a meta é ficar em primeiro Vamos jogar mais um aqui rapidão Apesar que o vídeo foi bem rápido, eu acho Fazer só mais um aqui pra eu tentar chegar em primeiro lugar, né? Vamos tentar pegar o pódio pelo menos Chegar em quinto é feio, mano Chegar em quinto é feio pra caralho Horrores Bora lá São três voltas Acabei de ver ali em cima São três voltas Três voltas que tem que dar Olha que cuzão, maluco Vai se ferrar, moleque Na moral Ah, velho Na moral Fui prejudicado, velho Na moral Não valeu, não Não valeu, não Porra, não tô ganhando nem da máquina Mano, vou te explodir, seu trouxa Cuzão Otário Mas aqui também tem essas caixas, mano Ah, pode bater naquelas caixas Entendi Pô, isso é igual GTA, mano Eu já peguei o jeitinho já do negócio aqui Ô, nitro Isso é nitro Isso deve ser nitro Pera aí que eu vou escolher o momento certo pra soltar ele Opa Eu soltei errado Eu achei que eu tava com o míssil Eu acabei soltando nitro Segunda volta, mano Segunda volta completa Terceira volta agora Terceira e última É só não errar nada que a gente chega no pódio Se eu pegar esse negócio aqui É míssil Esses caras vão se ver comigo Quem passar na minha frente vai se ver comigo Mané, tamo em primeiro Tamo em primeiro, meu irmão Tamo em primeiro Horrores Quem vem passar vai É se ferrar Ganhamos Chupa, Lilica Chupa É isso aí, gente Valeu todo mundo que assistiu Vai favorito Se você gostou Se inscreve no canal se você é novo Dá um like aí se você quer Que eu traga mais vídeos desse jogo aqui Até eu comprar uns caras bons, né? Que eu vou juntar dinheiro ali Eu já tô com dois mil e pouco já Então eu vou ficar juntando dinheiro Até eu conseguir uns caras melhor Eu tô de fuscão de primeira Fuscão louco E os caras ficam dando volta aí Se eu não apertar o X Tamo junto, gente Não esquece de deixar um comentário aí Fala o que você achou desse Dessa série de jogos da Plus Eu já tinha já, né? Mas É Eu não Eu não levei adiante Eu só fiz um vídeo só Mas aí O que vocês acham, tá? Se você quiser baixar jogo aí no PS4 Tá de graça na PSN brasileira É PSN brasileira Brasileira Nossa, quase que não sai Tá de graça lá E tem mais esse joguinho aqui Peraí, deixa eu mostrar pra vocês É esse aqui que eu tô falando Esse Trópico 5 Nossa, isso é uma delícia, mano O nome desse joguinho aqui É o Ostrou Algum coisa TR, sei lá Que porra é essa? Eu não sei não Mas aqui Eu vou trazer o vídeo primeiro desse aqui E me fala se vocês querem vídeo Do criando nesse negócio aqui Que eu vou criar uma cidade-zona muito foda, mano Eu acho que é de criar cidade Pelo que eu vi, é de criar cidade Que eu vi o vídeo da O cara explicando O vídeo do Tem um trailer lá Antes de você baixar o jogo Aí eu vi lá E me interessei Baixei São 2GB e pouco isso aqui E o de carro aqui É 1GB e alguma coisa Vale a pena Que é bem divertido Eu acho que dá pra jogar multiplayer E é isso aí Vambora lá Tamo junto Fui E aí 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 E aí